A seleção da França indiretamente está a apresentar a África. Veja o porquê. Mais ou menos 15 jogadores da seleção francesa pertencem à África. Olha aqui, um dos jogadores do Marocos, o Karim Bezema da Algéria. Temos aqui também um do Guiné-Bissau. Veja mais, Benin, Congo. Temos três jogadores do Congo. Mali temos dois, Angola, Guiné e Costa do Marfim. E um dos melhores, que é o Mbappé, também pertence à África. Então, subscreva e não deixe de partilhar e colocar o seu like.